Bem-vindo a mais um resumo de novela. Não deixa de escrever no canal. Deus desaprova a atitude de Abrão. Agar se decepciona com Abrão. A caravana de Ló chega à cidade de Sodoma. Ló é recebido pelo rei Beren Sodoma. Alguns meses depois, Agar fica mexida com as palavras de Lúcifer. Mila dá à luz Leura. Grávida, Agar surpreende Sarai. Abrão fica chateado com a discussão entre Sarai e Agar. Agar foge para o deserto. Obrigado por assistir. Aguarda o próximo capítulo. Inscreva-se no canal. Deixe seu like. Toque no sino.